E aí galera, no segundo período, prontinhos para a nossa aulinha de hoje, nossa aula de matemática, que é assim que está obtida aqui, assim de criança, porque a gente estava fazendo outra gravação, mas hoje nós vamos dar a nossa aula cantando para a gente celebrar. Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros, vamos aprender com a dança, comece pelos braços, vamos agitar, jogue as mãozinhas no ar, agora feche os olhinhos com os dedos, faz uma careta sem medo, balance a cintura pra lá e pra cá. Agora vai, vai, comece a rodar, agora vai, vai, vai bem devagar. Agora vai, vai, comece a rodar, agora vai, vai, vai bem devagar. Mãozinhas no joelho, de frente pro parceiro, abaixe e levante sem parar. Vire a cabeça pro lado e pro outro, mexe com o seu calcanhar. Agora pule, pule, pule com emoção, com suas mãos faça um coração. Dance, dance, dance e sai do chão. Agora vai, vai, comece a rodar, agora vai, 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 vai bem devagar. Agora vai, vai, comece a rodar, agora vai, 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 vai bem devagar. Beijinho, ó, para o João Lucas, para o Diego, um beijo também, sabe pra quem? Para o Ria Gabriel, para o Nereu Ângelo, para o Gabriel Gassim e para todas as crianças da nossa turma. Amanhã tem mais beijinhos, já vai dizer, hein? Então, meus amores, é assim que a gente tem que começar mesmo, com alegria, porque as nossas aulas não é motivo de tristeza, é motivo de aprendizado, é motivo de alegria. E hoje nós vamos trabalhar com uma atividade bem divertida, realizando os numerais que nós já conhecemos. O nome da atividade é Numerais Escondidos. Isso mesmo. O que eu precisei, e o que você vai precisar aí na sua casa, se quiser fazer essa atividade? De duas folhas de chameque, um borrifador, como eu não tinha um borrifador, tinha aqui, ó, este material aqui, que é um shampoo, né? O material que estava nesse livro, coloquei água dentro, nesse potinho, para fazer a atividade. E vai precisar também de pedacinho de papel toalha. Olha só, coloquei números aqui, escrevi os mesmos números que estão nessa folha, eu escrevi nessa outra folha. E cobrir com papel toalha, um pinho de cola só para cobrir. Agora nós vamos fazer essa atividade, que é bem legal. E para ela acontecer, também vou ter a ajuda deste outro material. Não sei se vocês já conhecem, mas vou apresentar agora para vocês o nome dele. Tá aqui de verde, de azul, de amarelo, bem colorido em didágio, mas o nome dele é, como só, material dourado. Isso mesmo, o material dourado, ele representa quantidade sem matemática. Então, tá vendo esses blocos aqui, ó, que ele tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem dez bloquinhos juntos. Cada bloco desse representa uma dezena. Lembra que nós já trabalhamos as dezenas, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta e noventa. Então, cada bloco desse representa uma dezena daquela, como se fosse um prédio bem alto, com dez andares. E esses bloquinhos amarelos, eles representam uma unidade. Então, ele só vai de um a nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Cada um dele representa um. Como que nós vamos fazer essa atividade aqui, ó? Tá aqui numerado os numerais de um a cem. O número que a gente descobriu aqui, vamos marcar um x e vamos montar utilizando o material dourado. Aqui, como que vai ser formado? Quantas dezenas e quantas unidades? Certinho? Vamos lá para a nossa brincadeira? Descobri qual é. Vou borrifar aqui, ó. Eita! Já tá aparecendo o primeiro numeral. Conseguiram ver que numeral é esse? Não conseguiram? Só levanta aqui um pouquinho, ó. Olha só! É o numeral trinta e quatro. Mas deixa eu ver. O numeral trinta e quatro. Onde está aqui nessa outra folha o numeral trinta e quatro? Tã-tã-tã-tã. Três e quatro. Achei! Isso mesmo, está aqui. Já vou marcar um x no número trinta e quatro. Agora, com o material dourado, vou montar o número trinta e quatro. O número trinta e quatro, ele representa três dezenas e quatro unidades. Então, se é três dezenas e cada bloco deste vale uma dezena, vamos lá. Dez, vinte, trinta e um, dois, três, quatro. Trinta e quatro. Fizemos a representação do primeiro numeral encontrado. Agora, vamos para mais um numeral. Vou borrifar este aqui, ó. Eita, que este numeral é grande, ó. E nós acabamos de conhecer. O numeral, agora representado, é o numeral noventa e dois. Procurem já aqui o número noventa e dois. Encontraram? Vocês são espertos demais. Agora, nós vamos marcar. Olha só. Marcou o número noventa e dois. Vamos representar a quantidade. Vou retirar um pouco aqui. Para representar o número noventa e dois, nós vamos precisar de nove dezenas. Ou seja, nove blocos. Um, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa. E duas unidades, noventa e dois. Palmas! Fácil, fácil, essa atividade. Agora, vou reencarar mais uma vez. E vamos escolher mais um numeral. Estou gostando de ver. Que numeral é este? Vou escolher este. Ó, já está aparecendo. Já deu de ver que numeral é este? Espertinhos, hein? É o numeral cinquenta e dois. Muito bem. O numeral cinquenta e dois. Será que é este? Não, não. Este aqui? Também não. Este aqui? Sim. Este é o numeral cinquenta e dois. Já vou marcar o x no numeral cinquenta e dois e fazer a nossa representação. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta e dois. Olha só. Cinquenta e dois. E aí, deu para ver certinho a nossa representação? Agora, vamos para mais um numeral. Numeral. Tã-tã-tã-tã-tã. Mais um numeral. Já deu para ver direitinho que numeral é este? Parece numeral oito. E aqui parece numeral seis. É o numeral oitenta e seis. Olha só. Ele está aqui. Encontrei de primeira. Já vou marcar o x. E você, encontrou aí na sua folhinha de primeiro numeral oitenta e seis? Então, vamos representar. Oitenta tem oito dezenas. Então, vamos lá. Dez, vinte. Contem comigo. Trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta. Oitenta e seis. Vou precisar agora de seis unidades. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oitenta e seis. Está representando o número oitenta e seis. Retirei, retirei. E mais um número. Escolherei. Olha só. Até rimou. Agora, o número encontrado foi o número cinquenta e seis. Isso mesmo. Foi o número cinquenta e seis. Será que é este aqui? No. Este aqui? Não. É este o número? Isso mesmo. O número cinquenta e seis. É este aqui. Marca o x no numeral cinquenta e seis. E vamos representar. Cinco dezenas. Então, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta e seis. Já tem as seis unidades que tinha utilizado na outra. E já vou representar. Cinquenta e seis. Muito bem, criançada. Gente, esse material dourado você pode encontrar e trabalhar com ele, porque ele é maravilhoso, viu? Tem nas livrarias, lá nos comércios da rua. Você também encontra. Super baratinho e ótimo para desenvolver várias habilidades em matemática. Agora, vamos para o último número. Vou escolher este número aqui, ó. Olha só que numeral facinho, facinho. Logo você vai descobrir. Isto mesmo. É o numeral vinte e sete. O numeral vinte e sete. Para representar o numeral vinte e sete, eu vou utilizar duas dezenas. Então, dois blocos eu vou utilizar dez, que vale dez cada um. Vinte, vinte e sete. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Está representado o nosso numeral vinte e sete. Fácil, fácil, fácil. Ficou três números aqui. Deixa eu marcar o vinte e sete. Tia, sei que você esqueceu de marcar o vinte e sete. Ficou somente dois números escondidos. O numeral... E o numeral... Não falei os nomes, porque vocês já vão imaginar onde que eles estão. Era só para entender como funciona esta brincadeira. Então, criançada, espero que vocês tenham gostado de trabalhar com os numerais escondidos, tá? Aqui até rasgando um pouco, mas foi uma atividade maravilhosa e bem divertida. Façam em casa que vocês vão gostar demais. Um beijinho e até a próxima aula. Um beijinho e até a próxima aula.